Olha, uma das matérias mais brilhantes deste programa. De todo início do programa até agora, uma das mais brilhantes, Douglas fez tantas outras. Marcos Koldo conversou hoje com um médico que disse claramente que não gosta muito de trabalhar em lugar que não dá muita condição para ele trabalhar, mas é um servidor público. Essa matéria é exclusiva. Roda na tela, agora. O Cidade Alerta Sangipe recebeu a denúncia contra o médico Paulo Mário Seblit. Ele é acusado de não comparecer ao trabalho e quando comparece, chega atrasado. Até mesmo para prescrever um laudo médico. Uma família que prefere não ter nomes revelados, com medo de repressões até do próprio médico, disse que há cerca de 20 dias solicitou um exame, um laudo médico de ressonância. E ele não fez nada até agora. Mas a informação chegou ao nosso conhecimento. Ele está aqui no Hospital de Urgência de Sergipe. E é lá, dentro do hospital, que iremos tentar conversar com o médico. No Cidade Alerta Sangipe. Então, sabe o que é que deviam fazer? Contrata a gente. Deve ter muito radiologista sobrando aí, sabe? Para dar laudo. Porque isso é fácil para caramba. Qualquer um faz. São seis anos de medicina, mais quatro de residência agora, entendeu? Depois de especialização. Dez anos estudando. Entendeu? Aí é fácil. Você quer que aqui não tenha condições de trabalho, doutor Paulo? Eu acho que não tem. O senhor acha ou não tem? Não, não. Desse jeito, como jogaram em cima de mim, não tem. Muito obrigado. Não quero. Para mim, não dá. Entendeu? Não dá para o senhor trabalhar. É desumano. É colocar baixa dose nos pacientes para ver a imagem toda granulada. Como é que eu vou falar uma coisa técnica que você não entende? Você não sabe? Como é que você vai questionar? Que baixar a dosagem de medicação? Não é medicação. Olha, vocês estão me atrapalhando no trabalho. Tá? Posso trabalhar? Doutor Paulo. Me dê condição de trabalho, ó. Então quer dizer que não há condição de trabalho. É isso que eu quero saber. Aqui é um trabalho... Mas se dá laudo escrevendo à mão... O que demora desse laudo da senhora? Que o rapaz reclamou, dizendo que tem quase uma semana, vem pedindo e o senhor se nega e só quer fazer fonado. Por quê? Não, eu não me nego. Eu já escrevi esse laudo, aí já está pronto. Esse dela em específico já estava pronto aí desde a semana passada. A moça, a digitadora aqui é surda e não tem o horário que eu tive ontem aqui fora do meu horário para digitar. Ela não estava aí. Então só tem uma pessoa. O senhor veio trabalhar fora do horário? Vim ontem para dar laudo aqui, o dela mesmo e assinar. A pessoa não estava. Eu não tenho culpa, a pessoa pode faltar um dia ou não. Mas bota mais digitadora. Será que digitadora é mais cara do que médico? Sim. Os dois laudos estão prontos, doutor? Quais? Não sei. Contraste e sem contraste. Eulália? Eulália? Eulina? Não, esse aqui já foi para lá, ó. Já está digitando lá, ó. Eulina? Eulina está digitando lá. Mas agora, né? Está digitando agora, é. Mas tem quase 20 dias que a família reclama. Bom, não falaram nem comigo, isso aqui está separado. O senhor não tinha conhecimento? Não, eu fiz o exame dela, mas não tem condição de laudar. Você fica aqui, agora está tranquilo aqui, mas não é todo dia não, entendeu? Simples assim. Gostou? Os outros colegas não aguentaram, saíram todos. Resolveram me transferir para cá, não sei porquê. O senhor estava onde? Eu estava no CAD, tranquilo, fazendo minhas ressonâncias tranquilamente. Outro, era uma estrutura um pouco menos pior. E eu já sabia que isso... Mas era ruim também? Não, menos pior um pouco. Mas eles resolveram tirar a digitadora também, complicar a vida. Eu pagava por fora, para digitarem por fora. Eu dava os laudos fonados com a estrutura que é da Diagnose, que eu trabalho lá também. Então, um gravadorzinho, entendeu? Ah, o senhor trabalha lá na Diagnose? Também. Ah, então o senhor está tendo um choque de trabalho, é isso? Não, a condição de trabalho aqui, desculpe, está péssima. Mas lá é privado. Mas lá é privado. Não importa. Quer dizer que o Estado está totalmente sem dinheiro, que não pode comprar material para cirurgiã fazer um curativo. O governador Jackson Barreto tem que ter reclamado que está sem dificuldade. Não pode comprar dreno, dreno para drenagem externa. Eu diria, se tinha um paciente com sangue dentro do ventrículo cerebral, os cirurgiãs aqui não têm como colocar dreno. Vai morrer. Bom, né? O governador Jackson Barreto tem dito que o Estado vem atravessando uma dificuldade imensa financeira. Bom, pelo menos choveu, agora tem feijão, está mais barato, né, que eu vi aí. Porque, pelo amor de Deus, no lugar que tem água como esse aqui, que pudesse ir já, me desculpe. Agora, doutor Paulo, minha resposta é o seguinte. Nós recebemos, em umas reclamações e denúncias do senhor, de falta de não comparecer, de exigir, falta de trabalho, por exemplo, do CAD, que é aqui vizinho ao CASE, naquela área. Aqui o senhor foi transferido e estava com pouca vontade de trabalhar, vem de vez em quando, e quando vem, cria obstáculos para a administração. É verdade? Onde é que eu estou vindo de vez em quando? Estou todo dia fazendo o exame desde que eu cheguei aqui, rapaz. Por que demorou tanto tempo, 20 dias para preparar um laudo? Por que não tem condição? Isso aqui não tem condição de trabalho desse jeito. Aqui, agora está vazio. E agora tem condição? Agora, pelo menos, está mais tranquilo. Se você me der chance, eu vou dar um a um aqui. A velocidade que o laudo sai é muito maior do que a do aparelho, a não ser que eu dê um laudo resumido, como a outra doutora pediu. Tipo assim, falava assim, ó, microfone. Aí você não é um, entendeu, um, sei lá, um repórter, né? Posso dar meu laudo? Eu sou bacharel em comunicação social. Mas, doutor, só para finalizar, existem procedimentos contra o senhor no Conselho de Ética, que o senhor pertence à classe dos médicos. Tem também procedimentos dentro do hospital e no próprio Cade. O senhor tem conhecimento desses processos contra o senhor? Não, ainda não. Não chegou até mim em nada, não. De falta, de atender mal, de se negar a trabalhar. Negar a trabalhar de jeito nenhum. Eu não gosto de trabalhar em condições não ideais. Eu gosto de trabalhar em condição ideal. Por que não pede para sair, doutor? Oi? E por que não pede para sair? Estou pensando nisso, que eu já estou perto de me aposentar. O senhor já ajusta que as pessoas fiquem penalizadas com a ação do senhor, porque não tem condição de trabalho? Penalizadas com a minha ação. Não tem dias. Não ficar penalizadas se eu der um laudo errado, que a minha responsabilidade aqui é dar laudo certo. Doutor Paulo, muito obrigado. Mas as informações chegam ao nosso conhecimento que o doutor Paulo tem feito isso. Tem cobrado condições de trabalho, mas ao mesmo tempo não tem se dedicado a prestar os laudos aos pacientes. E conversamos com ele agora. Depois eu quero dar o melhor dos laudos de conversa com os pacientes que voam dentro da sala, sempre fiz isso. Tem 20 dias. O cidadão está passando mal. Um laudo com contraste e outro sem contraste. Tem 20 dias. Não, senhor. Procede. Dois laudos aos pacientes. O senhor está comparando o uso com o diagnóstico. Não importa. O senhor está comparando o uso com o diagnóstico. Então, mas o que tem que fazer? As pessoas que vêm para cá é porque não tem condições de pagar, doutor. Não, mas não é para pagar o... As pessoas que vêm para cá, doutor, elas não têm condições de pagar uma clínica particular. Então, quer dizer que no diagnóstico o senhor trabalha de uma forma. Aqui o senhor trabalha de outra. Exatamente por isso que não. Eu trabalho da mesma forma em todos os lugares. São todas pessoas e precisam da mesma análise rigorosa, que demanda tempo e estrutura. Se não tiver tempo e estrutura para análise rigorosa, vai acontecer problema. E o que vai acontecer? Eu não posso dar um laudo errado para alguém. Me desculpe. Conjugamento à sociedade. Esse aí é o procedimento de doutor Paulo. E agora gostaríamos de saber do Conselho Regional de Medicina de Sergipe, quais as providências serão tomadas e o Ministério Público Estadual. Porque as reclamações são grandes. Inclusive, temos documentos. Quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Marcos Couto, direto do Hospital de Urgência de Sergipe, para o Cidade Alerta. Gilmar. Primeiro, para Marcos Couto. Matéria fantástica, Marcos. Parabéns. Posicionou-se realmente como um grande repórter. Agora, eu entendo as reclamações do médico. O médico tem o direito de reclamar. O médico tem o direito de cobrar. O Hospital de Urgência tem o dever, a obrigação de oferecer melhores condições. O Estado tem o dever, a obrigação de oferecer melhores condições de trabalho. Mas só aqui, doutor, o povo não tem nada a ver com isso. O paciente do SUS não tem nada a ver com isso. Para o senhor atender mal, como dizem alguns pacientes, não tem nada a ver com isso. E eu digo aquilo que serviu de pergunta a Marcos Couto. Se o senhor está insatisfeito, peça para sair. Peça demissão. Porque, olha, eu nunca fiquei em lugar nenhum onde eu estivesse insatisfeito. Nunca. E não fui trabalhando no serviço público, não, doutor. Não fui tendo estabilidade no serviço público. Não. Na iniciativa privada. Eu nunca fiquei em lugar onde eu não tivesse as condições de trabalho corretas, ideais. Enfim, as condições que o senhor reclama. Peça para sair. Faça um grande bem à saúde pública do Estado. Peça para sair.